Esse negócio da equipe, porque por exemplo, que nem o Schumacher, ele foi heptacampeão, puta cara e tal, mas os pilotos ficavam assim porque ele jogava sujo. E eu acho que tem isso entre os pilotos, o cara que é mais ético, a gente nunca vai ficar sabendo isso, por quê? Porque são aqueles pilotos, eles estão lá, estão lutando pela mesma coisa, estão disputando ali, mas eu acho que isso dentro, dentro do negócio, que nem no nosso meio, você sabe quem é o filho da mãe, você sabe quem é outro cara assim e tal, então eu acho que conta muito isso do piloto ter uma ética dentro da corrida. Mas sei também, porque eu não entendo nada, mas... Como que era o Schumacher como companheiro de equipe, como era um cara generoso, um cara que entregava coisas para você que estava chegando na equipe naquele momento? Comigo era espetacular, porque eu cheguei numa situação completamente diferente do que a maior parte dos pilotos, eu era o novinho, eu era o piloto da Ferrari, eu era um cara que o Schumacher, eu tinha uma relação muito próxima dele, e tipo assim, eu estava lá vendo, acompanhando, e eu fui o piloto de terras da Ferrari um ano, onde eu estava em todas as reuniões acompanhando ele e o Rubinho, os bastidores, os bastidores e aprendendo, né? Então, eu cheguei numa situação tipo assim, ele é o professor e eu sou o aluno, estou aqui para aprender, estou aqui para evoluir. E ele sempre me entendeu essa situação e sempre... Acolheu. Acolheu, foi muito carinhoso, num certo sentido, lógico, né? Quando eu estava na frente dele, ele fazia aquela cara um pouco, né? Meio fechada, mas ele não deixava de... O cara é muito competitivo, né? De ter uma relação, um carinho diferente, né? E eu lembro até hoje, quando eu... Chegou no final do campeonato, onde ele resolveu aposentar, porque a única chance de eu continuar na Ferrari era o Schumacher aposentar, porque a Ferrari já tinha assinado com o Kimi antes de eu entrar. Então, o Kimi assinou dois anos antes para correr na Ferrari, que ele era da McLaren. E aí, o Schumacher falou, eu estou aposentando, logicamente, decisão minha, quero ter um tempo para mim e tal, mas fico muito feliz em você pegar o meu lugar. Caraca. Então, tipo assim, tinha uma relação diferente, tinha... Tudo eu perguntava para ele, tudo eu falava, independente se ele não queria contar com aquela vontade, né? Como ele fazia uma curva freada em geral, mas ele era... Ele tinha uma relação diferente, onde não tinha com os outros, né? Então, tipo, isso foi algo diferente comigo, comparando com a maioria dos pilotos que estão lá chegando numa decisão de igual para igual.